Olá Luiz, rapidinho agora, me fala da experiência de como é pilotar um carro nitro, um blower, procharger e um turbo. Cara, primeiro eu vou começar assim ó, não muito tempo atrás eu tava acostumado a dirigir 4 cilindros aspirado, tração dianteira né, mas eu sempre fui talhado pro carro né, daí um belo dia né, o Brian né, que é o meu amigo que é o dono da operação com esse carro, ele me deu oportunidade, ele viu em mim e disse cara, esse curio acho que ele leva jeito né, ele tem um tato, vamos tentar. E o meu amigo James que dirigiu o carro, ele quebrou a perna de uma maneira muito feia e ele não podia dirigir mais né, e daí eu, ô ô ô, disponível aqui né, foi aí que começou as coisas né, esse carro foi o primeiro carro de arrancada profissional que eu dirigí na minha vida né, a minha primeira meia pista eu virei 399 nos 200, tirando o pé meia pista dos 100 né, e a minha primeira passada completa eu virei 376 a 299, não, foi a melhor passada do carro né. Ou seja, tu já passou na primeira puxada completa a 300 por hora. A 300 por hora, essa é a primeira passada completa, e daí ao longo do tempo né, continua evoluindo com esse carro e tudo mais, a gente chegou o nosso melhor de 3.57 né, a 325. Hoje nos carros dessa categoria, qual é o mais rápido? Nessa categoria que a gente entrou na verdade, porque a gente acabou de mudar de categoria, a gente tá usando um pneu grande agora né, o mais rápido virou 5.9, 359. Só que nessa categoria tem mais peso e esse pneu é um desafio né. Então, esse carro tem motor, chassi pra virar talvez 349, não sei, nunca chegamos lá né, mas deu pra ver que a 357 não foi perfeita, então ele poderia ser mais rápido. Mas era em outra categoria, pneu pequeno e mais leve, o peso afeta muito o comportamento do carro né. Nesta categoria que eu andava, hoje todo mundo migrou, o nitro mais rápido virou 54, que é o nitro mais rápido de todos os tempos, então a gente tá a 3 centésimos do recorde mundial dos nitros esse carro aqui. E o mais rápido de todos é um Pro Charge, virou 349, que é o carro com gestão eletrônica mais rápido da história, usando o FuelTech né, usando o FuelTech, injetor FuelTech, tudo FuelTech, é o carro mais rápido da história no oitavo de milha com gestão eletrônica. FuelTech é um orgulho pra nós né, que trabalhamos aqui e a gente vive um sonho, porque a gente olhava, até tem uma parede aqui, vou mostrar, depois eu coloco no vídeo aqui. Tem a imagem da Drag Estúdio Estreito, tem imagens da PRI, mas assim, tem um negócio que eu fiquei muito, mas muito feliz galera, foi saber o seguinte tá, o primeiro piloto brasileiro a andar NHRA foi o Grandão. O segundo acho que foi o Jader né. Eu não lembro a ordem tá, mas eu sei que o Jader androu, ele andou antes de mim, ele androu com o Grandão né, participando da equipe do Grandão. Tu foi o terceiro brasileiro na história a andar na NHRA, me conta um pouquinho dessa história Luiz, porque cara, andar, sair do assim ó, de dar o primeiro passe, andar a 300 por hora, no carro de um amigo e tudo bem, mas tu tem a oportunidade de andar na NHRA, ou seja, a maior liga de arrancada do mundo, numa prova oficial. Oficial em Dallas? Em Dallas, com a carteira de piloto NHRA, que é um negócio assim, é um negócio intransponível que a gente falava alguns anos atrás. Então tu andou na Promold, me fala um pouquinho disso Luiz. Cara, é um sonho se tornando realidade né, é difícil até colocar em palavras, mas o Brandon Pass né, que é um tuner e um construtor de motor e piloto, desde o início da Promold. E o Jeff Jones né, que é o dono da equipe que também pilota, eu acabei dirigindo o carro do Jeff Jones né. Eles são meus amigos também né, e a gente trabalha junto em várias coisas né, eles tem toda uma plataforma de motor que a gente trabalhou junto para chegar no resultado. Eu fico muito orgulhoso de dizer né, porque eu fiz na amizade com eles, mas era o sonho de vida deles, ele está dando muito certo para eles né. E um dia né, por causa desse meu esforço com eles e tudo mais, ele chega, o Magrão, tu anda bem rápido com teu carrinho lá nitro né, o que tu acha que tu anda cor de milha com a gente? Ah, só faltou chorar na hora né. E eu falei cara, topo, topo, vamos fazer né, mas eu não tenho habilitação dele, não tem problema. Hoje é sábado né, muda teu voo segunda-feira tu vai pegar, a gente vai fazer o teste, porque cara, habilitação NHRA é com teste né. Sim. Então o que a gente fez? A gente tinha que testar os carros. Já que tinha que testar os carros e eu tinha que tirar minha habilitação, eu dirigi os três carros da equipe, um atrás do outro sem parar. Eu acho que, eu não lembro se eu dei 12 ou 13 passada no mesmo dia com o ProMold né, para poder tirar minha habilitação. O tempo mais rápido que eu fiz acho que foi 5, 7 uns 400. Ah, 400 e alguma coisinha. Mas só um detalhe nisso, nós estamos falando de um ProMold que anda, na verdade o screw blower mais... Era na época era o Roots né, hoje eles usam o screw, mas na época era o Roots né, o compressor. Mas o Brandon Pez, digamos assim, é um dos caras mais respeitados desse tipo. É um dos caras mais rápidos da história né. Da história, ele é uma lenda aqui. O cara te convidou para te andar num carro da equipe dele, num projeto que tu ajudou a desenvolver. Sim. E eu andei o carro dele cara. E quanto giram esses motores? Depende do dia né, mas ele chega a girar 12 mil. Quando eu andei girei 11 mil. Motor V8 com 500 polegadas gira 11 mil, 11 a 12 mil. Toda passada. E qual é a sensação? Cara, esse carro aqui é animal, deve ser fantástico. Mas qual é a sensação de andar com um motor V8 blower girando 12 mil RPM? Cara, é difícil. Cheguei até me arrepiar aqui. Cara, é difícil viu, mas olha só. No fim da reta tá, 402 metros tá, eu vou te dizer. Num carro desses, desse padrão, assusta tá. 200 metros eu vou ser bem sincero, não assusta tá. É muito gostoso, é legal, mas não assusta, é bacana. 400 metros, toda passada que eu dei a minha vida de 400 metros no ProMode assustou. Toda, toda. Tu gosta, tu tá feliz, mas esse aqui não. Esse aqui eu passo 200 metros e não tem susto nenhum, é tranquilo. Eu não sei o que acontece dos 200 até os 400, mas muda tudo cara. E pista comprida, o ProMode não é frenagem. Quando tu vê aquele placar que ele tá em uma casa, tu olha pra ele tá longe, tu larga ele tá longe. Três segundos depois parece que ele se teletransporta, parece que o placar te passou. Não parece que tu passou o placar, parece que o placar te passou. E ainda mais com essa gritaria, né? O motor girando 11 mil. O som do motor é algo fantástico, né? Parece um dinossauro à distância, vindo. É uma coisa, uma loucura. É porque assim, o som do motor como esse, que nem possível girar 8 mil, é bacana. Mais um motor com 500 polegadas girando. Mais, com pressão pra dentro. Com pressão pra dentro, e na verdade assim... Com o compressor, com a correia, então faz aquele zunido, né? E é com zoom também, ou seja, é barulho de aspirado, pressurizado, que é simplesmente fantástico. É um dos sons mais lindos do mundo, né? Com certeza. Quando você fala de motor V8, é lógico, né? Com certeza, e o burnout também é muito legal. Belner vai para fora. 1. Luiz, tu teve uma fase que tu andou, hoje os carros, todos esses carros que tu andou desliquido, mas tu andou também de drag radial, tem foto do teu carro que a gente colocou lá na FT do Queixo, o carro separando 8 polegadas a traseira, parece que o carro... Parece que a traseira sobe, tu sente dando no carro, tu sente o carro assim, opa, tu sente, tu vê tudo na pista, na Promod é o inverso, tu não vê porra nenhuma, tu olha e tu vê as paredes, tu não vê mais o chão, tu só vê as paredes, uma de cada lado, no radial é o inverso, tu olha e tu tá olhando pro chão assim, olha ali ó. Essa é a minha próxima pergunta, qual é a sensação de guiar um carro, ou qualquer um deles, tanto com slick, mas assim, o que mais te chamou atenção ou o que mais te assustou nessa tua experiência de pilotagem, que nós estamos falando de um segmento que é respeitado mundialmente na arrancada, que é a NHRA, que é a arrancada nos Estados Unidos, qual foi essa tua melhor experiência, ou a mais impressionante? Olha, acho que todo carro impressiona, tá, pra ser bem sincero. Um dos carros mais lentos, vamos dizer que eu andei, foi do Manny Buginga, que é um cliente amigo meu, que ele teve Covid, e durante o Covid ele não pôde participar de uma corrida que tava tudo programado, e a equipe... Que é aquele Mustang vermelho. É o Mustang vermelho, a equipe tava em busca de um recorde, que era o primeiro carro Pro 275, que é radial primeiro 275, a entrar na casa dos 360 nos 200 metros. Que legal. Aí o Tuner, o Jamie Miller, que também é o meu amigo cliente, e o Manny me ligaram, ô Luiz, seguinte ó, temos uma proposição difícil pra ti, tu quer dirigir o Fred, que é o nome do carro? Sim. O que houve? O que houve com o Manny? Cara, tô com Covid em casa, minha esposa tá mal com Covid, não podemos ir, mas cara, a equipe tá pronta, tá indo pra pista. Eu sei que tu tá indo pra pista, eu tava indo pra corrida também, tu leva teu equipamento, vamos lá, mano. E deu, pá, meu, que honra, né, pá, muito obrigado por confiar em mim, né, fomos pra lá. O Jamie é um gênio no acerto, né, conversei com ele um pouco, a gente começou, deu umas passadas na segunda classificatória, a gente fez o nosso objetivo, viramos 368 nos 200 metros, e o primeiro carro com pneu 275 a andar nos 360. E tu tava pilotando? Eu tava dirigindo. Cara, eu não sabia dessa história, que fantástico. Primeiro carro a virar 360 com pneu 275. Então essa foi a mais importante de todas? Essa foi muito legal. Não foi a mais importante, mas foi muito legal, vou te dizer, esse carro virando 357, e eu sendo o primeiro brasileiro a virar 350, foi a mais legal. É mesmo, eu não sabia também dessa, que legal. Essa daí, muito legal, porque, por exemplo, e vamos dar crédito, né, o grandão anda em categorias que ele não tem a chance de virar 350. Claro, porque o carro dele é limitado. Ele é limitado, na NHRA tu não pode virar 350, a categoria te impede. Claro. Mas aonde eu tava, permitia. A oportunidade tu tinha. Então a gente foi, e eu não sei se eu acho que não, até na verdade eu acho que eu sou o único. Então tu é o brasileiro mais rápido da história da arrancada nos 200 metros. É, no carro com porta, né, porque o grandão andou no top fio, Ah, sim. E ele com certeza é o mais rápido de cabo a rabo. De cabo a rabo, né. De cabo a rabo não tem discussão, velocidade, tempo. Falando nisso. Falando no demônio. Olha onde é que tá o top fio dele, tá aqui, galera. Esse é o top fio. Então, eu vi esse carro andando na pista, eu vi o tanto o top fio quanto o E-fio andando. Cara, é um negócio, a sensação de um top fio andando na pista é algo inexplicável, indescritível. Ainda uma coisa que eu quero ver, Luiz, tu já deve ter visto várias vezes, é ir pra Z-Max e ver quatro largando junto. Já vi, e eu demais. Deve ser simplesmente fantástico. Ainda uma coisa que eu quero ver, Luiz. Tu não ouve o carro, tu sente o carro. É, tu sente. Não, mas eu tenho um som forte em casa, eu sinto também. Não, não, não tem nada parecido. Não existe nada... Ah, mas eu já vi um avião decolar. Não, nada. Não tem nada. Nada nem perto. Se tu tiver perto de quatro top fio largando, tu vai rever teu conceito de som alto. E uma coisa assim, ó, pra quem viu os carros andarem no Brasil, que andaram em 96, 98, não tem nada a ver aqueles carros que foram pro Brasil com os carros que andam aqui, pessoal. É simplesmente, é estúpido o que é, nós só falamos de 11 mil cavalos que tem um carro desses. Medido, né? Medido, medido. Então é muito, é estúpido. Luiz, pra fechar o nosso vídeo, muito obrigado, meu amigo. Cara, tu dividir isso com a gente é legal. Por mais que o nosso objetivo é bem mais técnico, mas eu tinha que falar um pouquinho, porque eu acho, eu admiro a trajetória de várias pessoas aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente boa e muitos brasileiros muito legais. E tu é um cara desses, então... Parte humana, né? É verdade. Parte humana é bacana, né? Parabéns por esses resultados que eu também, alguns eu não conhecia. Valeu. Valeu.